Use isso com calma, pois ajuda a recuperar boa parte da visão e previne a degeneração dos olhos. Os anos se passam e às vezes você percebe que a sua visão já não é mais a mesma. Talvez você já tenha até aumentado o tamanho da letra do seu celular para conseguir ler um pouco melhor. Se isso acontece com a sua pessoa, a dica de hoje é especialmente para você. Então, se você já gostou do assunto, já marque aí nos comentários alguém que você saiba que quer enxergar melhor. E conta pra mim aí nos comentários de qual cantinho desse mundo você está me assistindo, para que eu possa te cumprimentar e também te agradecer por compartilhar essa dica tão maravilhosa. O enfraquecimento anual da visão é uma das situações que costumam aparecer com o chegar da idade. Uma boa parte das pessoas com a idade acima de 50 anos tem algum tipo de enfraquecimento ocular associado a um envelhecimento. Algumas pessoas ignoram a situação e só abrem os olhos para isso quando as condições se avançaram muito e não tem como reverter. Por isso, se você usa óculos ou até mesmo lentes de contato e já está enxergando mal mesmo com óculos e tudo, preparamos para você uma receita totalmente caseira para recuperar boa parte da visão. E dependendo do seu caso, recupera quase tudo. Na maioria dos casos, melhorar hábitos de vida, especialmente aqueles relacionados à alimentação, tem ajudado muito a evitar o envelhecimento da visão. Os olhos precisam de vitaminas e antioxidantes para funcionar em ótimo estado. Por isso, é necessário revisar os hábitos alimentares e adicionar à sua alimentação alimentos que combate direto aos problemas relacionados à vista. É por isso que a gente trouxe para você essa receita. Consumir alho amassado todo dia pode prevenir a degeneração ocular. Isso se deve à sua concentração de compostos sulfurosos e minerais essenciais que trazem proteção à membrana do olho. Mas o que seria a degeneração macular? Esta degeneração é uma doença que se caracteriza pela lenta destruição da visão central e aguda, que dificulta muito a visualização de detalhes finos e habilidades na leitura. É mais fácil aparecer em indivíduos com mais de 60 anos, mas há casos de aparecer também em pessoas bem jovens. Olha que interessante, o alho se popularizou por combater as doenças da degeneração da visão, devido ao seu alto conteúdo de nutrientes, antioxidantes e suas propriedades. Ele tem enxofre, além de nutrientes e vitaminas, que ajuda na degeneração macular. E junto com o alho, hoje nós vamos utilizar um ingrediente rico em antioxidantes e anti-inflamatórios, que além de reforçar a mistura, ainda deixa um gosto suave no alho amassado, para quem não é acostumado a consumir alho dessa forma. Você pode pegar um ou dois dentes de alho e socar no socador, como eu já fiz aqui, ou você pode cortar o alho em tiras e colocar nesse triturador manual, que também é muito eficaz. A gente vai triturar esse alho aqui tudo muito bem e vamos colocar ele numa vasilhinha. Eu estou colocando nessa vasilhinha de porcelana. Vamos tirar todo o alho para não desperdiçar nada. E agora nós vamos colocar uma colher de orégano. Isso mesmo, pessoal, orégano. Você vai colocar uma colher de chá de orégano. Isso mesmo. Mexa bem e deixe descansar por 15 minutos. Esses 15 minutos servem para o alho liberar o seu mais potente componente, que se chama alicina, que só é ativado depois de alguns minutos que o alho foi amassado. Neste caso, evite cozinhar o alho. Já que cozido, ele perde 90% das suas propriedades. Você vai comer toda essa mistura crua, de uma só vez. Veja rapidamente mais curiosidades sobre esse ingrediente. O alho é um dos melhores alimentos para controlar a hipertensão e o colesterol alto no sangue. Duas condições extremamente relacionadas com o dano ocular. Com o enfraquecimento e a perda da visão. E você, gostou dessa dica? Você vai passar a utilizá-la no seu dia a dia? Conta pra mim nos comentários com que frequência você inclui o alho na sua dieta. Agora, eu vou voltar lá nos comentários e agradecer a todos que curtiu e compartilhou essa dica com seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.